Acredite, é hora de vencer, essa força vem de dentro de você Você pode, até alcançar os céus, se crer Vencedor, Deus das asas, faz seu voo Você pode, até alcançar os céus, se crer Você pode, até alcançar os céus, se crer Você pode, até alcançar os céus, se crer Você pode, até alcançar os céus, se crer